Música Mirassol hoje, bola em jogo pra você ligado na Globo, começa Pra ver se pega o time, sem o balanço correto o Mirassol Saiu do gol, pegou esses aspectos Juninho tá na bola, pé direito, direto pro gol Cátio se estica e manda pra escanteio Ela não foi muito forte, mas foi muito bem colocada Falta boa com Juninho E essa vem perigosa pro Fagner, arrumou pra bater pro gol Chegou o topo de ataque, Danilo Avelar vai arriscar daí Danilo Ela desviou no Alisson e não fica Roberto, ele vai pra cima da marcação, jogou a bola pro Juninho Cruzamento fechado, Cássio acompanha e ela vai embora pela linha de gol Pra dentro da área, Fagner bate o escanteio, jogou em cima do Gil O Danilo Avelar me parecia imposição Da direita, partiu Juninho, bateu, passou pela barreira Dessa vez, passou pelo gol E dessa vez não dava pro Cássio ir não, né? É porque a batida foi rápida, né? Foi uma bola a mais Essa bola, amigo E essa bola perigosa, o goleiro pega Olhou lá pra área, o Matheus Vital pediu, ele tocou pro Ederson Bola rolada, passa pelo jogo Canhotinha, né? Às vezes o cara traz por dentro, bateu no gol O Ederson teve a chance A discussão Luana, cobrança de falta pro time do Corinthians Bola pra dentro da grande área Houve um desvio do Meiras fora E vem chegando pra uma possível terceira Com o Bruno, bateu pro gol Teve a terceira No 9, entrou o Cauã, número 20 E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começando o segundo Pelo time do Corinthians Faz o cruzamento pra dentro da grande área Matou no peito Luana e foi bloqueado No momento preciso pelo Moraes O Corinthians trabalhou Tá indo pra segunda trave Falta cobrada Tentou o Ederson Sobrou exatamente no Luana É, ele veio aqui como quem não quer nada pra esquerda E a bola foi nele Bateu pro gol Toca a bola na direita pro Ramiro Ramiro faz o cruzamento Sai O tetracampeonato Tem que tentar vencer a partida O primeiro sinal dele foi Dividida normal Agora ele veio ver Se alguém chama Tá dizendo que foi agressiva a jogada O Klaus aqui, ó Chamando o árbitro Falta e ele vai mostrar Vai expulsar o rapaz Pra mim é exagero, Kleber O Corinthians é que tem que achar um espaço Cruzamento do Luan Cabeçada do Matheus Bola do Corinthians Deve ter subido ainda mais Bateu pro gol Ederson Gol Ederson Gol Do Corinthians O cara entrou no time Meteu nas canetas do Fagner Rolou a bola na entrada Na grande área Desabou o jogador Pequena área Agora ele se movimenta A bola vem fechada E bate na trave No desvio do Alisson Do Mirasson A bola bateu na trave Dominou Botou na frente Janderson corre Cruza E o goleiro tem que tirar do jeito que dá E o goleiro tem que tirar do C I 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 Tchau, tchau.